Júlio Moraes, seu consultor e amigo de corrida. Fala, corredores de plantão, tudo bem? Mais uma vez estamos aí com a grande convidada Luciana Haddad. Fala, Lu! E aí, Júlio, obrigada mais uma vez. Vamos lá bater papo sobre esporte nessa fase difícil que todo mundo tá passando aí da pandemia. Exato, e só lembrando que eu convidei a Lu aí para ela trazer mais informações para a gente, para que essas informações são super importantes para a gente simplesmente passar para essa pandemia com saúde física e mental. Também é importante. Lu, na sua opinião aí, o que serão das provas, né? Que você faz provas de corrida, faz provas de triatlon? Qual que é a sua visão aí do cenário pós-pandemia? O que vai acontecer? Bom, eu acho que a gente vai viver uma fase onde, não sei ainda por quanto tempo, a gente não vai ter provas como a gente conhecia. Então, aquela largada de maratona com milhares de pessoas aglomeradas, eu não consigo imaginar acontecendo enquanto a gente não tiver uma vacina. Acho pouco provável que isso aconteça porque é um ambiente muito favorável à disseminação do vírus. Talvez, então, aconteçam provas muito adaptadas, por exemplo, só com elite, provas com... É difícil... Para corrida e triatlon eu não consigo imaginar provas num cenário onde ainda tem a disseminação, transmissão do vírus. Então, talvez nos lugares onde a pandemia, a epidemia esteja completamente controlado, então, algum lugar que já não tem mais transmissão, talvez já possa realizar, mas aí, por exemplo, eles vão ter limitação com pessoas que venham de áreas onde ainda tem a transmissão. Mas, por exemplo, dá para fazer mais provas locais, acho que isso vai acontecer. Provas locais sem presenças internacionais ou de pessoas de outras cidades. Então, acho que isso vai ser, quando começar a retomada, vão ter mais provas pequenas, com menor número de pessoas. Por exemplo, nas provas de triatlon, que já são menores que de corrida, talvez com largadas uma pessoa por uma, para não ter aglomeração, é uma solução. E acho que até o momento da vacina, a gente vai ter que viver testando, meio que os organizadores vão ter que discutir junto com os governos locais, né? Então, sempre vai ter que ser uma parceria das prefeituras com os organizadores, para ver o que que dá para fazer, o tamanho da prova, como vai ser, e vai ter que ser um teste. Então, por exemplo, num lugar onde já não tem, que já não tenha mais transmissão, vai ser realizada uma prova local, isso vai ter que avaliar, vai ter um impacto? Será que vai voltar a ter transmissão? Como isso vai acontecer? Acho que vai ser um período de muita mudança e adaptação até que se tenha uma vacina, que as pessoas estejam amplamente vacinadas e protegidas, para poder voltar a ter provas como eram no passado recente, né? Que a gente vivia com, por exemplo, as majors, que são provas que juntavam milhares de pessoas do mundo inteiro, num espaço muito apertado, né? Com pouco espaço entre as pessoas, vai ser o grande desafio aí. Vamos ver. Também estou ansiosa para saber e preocupada. Eu fazia muita prova, eu adoro competir, eu sou amadora, então minhas provas são essas, que está todo mundo. Então, não sei, assim, exatamente como vai funcionar, mas a gente imagina, né? É, e na verdade, tem diversas preocupações, no caso, você falou uma das preocupações sobre a largada, né? Que se pode depender, por exemplo, uma maratona de Nova York, que bate 50 mil, 40 mil pessoas, pessoas de todos os lugares do mundo. Eu acho que, de fato, enquanto não existir vacina, acho que não vai dar para fazer um tipo de prova internacional. E até entra também até a questão da hidratação, né, Lu? Exato, é, tem a questão dos postos de hidratação, como isso vai ser feito, porque é um jeito muito fácil de contaminação. Então, difícil. É, é bem difícil. Pós-diratação, e entra também até o problema da medalha, a entrega da medalha. Da medalha, o pós-prova, a feira, tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo, então está super nublado ainda essa questão das provas, né? Então, sim, eu acho que... O que eu imagino que vai começar a acontecer no esporte, é o esporte profissional voltar. Então, jogos de futebol com... Todos os atletas vão ser testados antes, a Europa já está começando a planejar isso. E aí, sem torcida, vai ser pela televisão, a gente vai acompanhar pela televisão. Então, é provável que tenha uma prova de corrida só com a elite, porque aí cada um tem sua hidratação individual, que já vai estar lá no posto, como já é, né? Eles podem largar meio separados, fazer largada por tempo, sei lá, muda a dinâmica de largada, mas são poucos. E eles podem ser testados antes, né? Então, isso é a maior segurança, é testar todo mundo antes. Agora, como é que testa 50 mil pessoas por uma maratona? Aí já é muito mais complicado do que testar só os profissionais. É, e você tocou num ponto importante, que eu não tinha pensado... Vamos supor, trazer um exemplo da Fórmula 1. Não tem nada a ver com a corrida de rua, mas a Fórmula 1, eles estão pensando em voltar em julho, e aí eles vão testar todo mundo todos os dias. É isso. É isso. No futebol, nos esportes que são esportes profissionais que envolvem muito dinheiro, isso é muito tranquilo. É um custo que dá para colocar. Então, sei lá, num jogo de tênis, testar o técnico, o juiz, os jogadores, pronto, e vai acontecer, e a gente vai assistir em casa pela televisão. Agora, o esporte amador é diferente, né? Então, vamos ver. O que pode rolar, talvez, uma maratona virtual. Não sei se eles criam alguma coisa. É, isso já está acontecendo no triatlon, pelo menos, já tem várias provas. É, sim, é. Está acontecendo algumas provas virtuais, né? É diferente. Vamos ver. É, vamos ver, tá? Mas, Lu, muito obrigado aí por contribuir com mais informações para a gente. Então, pessoal, caso você tenha alguma dúvida sobre o enfrentamento, sobre até o esporte também, cara, o Insta da Luz está aqui, aí é só você entrar lá, esse aqui, tá bom? E, Lu, mais um obrigado mesmo de coração, viu? Obrigada a você, Júlio. Foi um prazer falar com seus seguidores e estamos aí à disposição. Podem mandar dúvidas, me sigam lá no Insta que a gente vai conversando e trocando ideias diariamente. Show. Valeu, obrigado. Obrigada.